Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM Fernando Reis Luiz De volta aos Dois Dedos de Conversa Para nos continuar a falar Dos poetas algravios, muitos deles desconhecidos Olá, bom dia Reis Luiz Bom dia, está tudo bem por aí? Tudo bem, então vamos entrar Uma nova fase no Pós-Férias Falando dos poetas algravios Hoje qual é o poeta que se segue? Já direi a seguir Vou falar num tema que é A morte do poeta Quando morre o poeta A sua poesia continua E poderá fazer revivê-la através da memória Quando morreu António Ramos Rosa Há sete anos Eu escrevi um poema Que acabou por ser o primeiro poema Do meu livro A Saiva das Palavras E esse poema diz assim A palavra viverá E seguirei o seu rastro Como devoto seguindo crenças Depois irei parar a garganta E farei a cinza Do desígnio do corpo Do corpo Que me leva nas palavras E não mais saberé do seu rumo E dos seus esperadouros Ela seguirá livre E eu Restarei Sobre as dunas Fazendo rascunhos Para continuar Nas palavras Contudo Eu quero exatamente Falar da morte De outro poeta Que aconteceu Aliás Uma poetisa Que aconteceu No dia 20 deste mês Natural Debuliquei-me Tal como outra grande Escritor Algaravia Lídia Jores Estou a falar De Maria Aliette Galhoz De seu nome completo Maria Aliette Farinho Das Dores Galhoz Nasceu em Boliquei-me Em 1929 E faleceu No dia 20 de setembro De este ano Fez os estudos Licenciais Em Faro E licenciou-se Em Filologia Românica Pela Faculdade de Letras Da Universidade de Lisboa Foi editora literária Poeta Ensaísta E investigadora literária Foi professora Do essência secundário Entre 1953 E 1972 E investigadora Do Instituto Nacional De Investigação Científica Colaborou Em pesquisas De literatura popular Portuguesa No Centro de Estudos Filológicos Juntamente com Lindley Sintra E Viegas Guerreiro No Centro de Estudos Geográficos E no Centro de Estudos De Tradições Populares Portuguesas Da Universidade de Lisboa Colaborou Em várias revistas E jornais Nomeadamente Boletim de Filologia Colóquio O Tempo E o Modo Nova Renascença No Diário de Notícias No Suplemento Cultura E Arte Do Comércio Do Porto Realizou Estudos Sobre Mário de Sá Carneiro E Fernando Pessoa Colaborou E fixou Os textos De poemas Esotéricos De Fernando Pessoa Em 1993 No campo De investigação Da literatura Tradicional oral Portuguesa Publicou Romanceiro Popular Português Em dois volumes Romances Tradicionais Em 1977 Romances Religiosos E Cantigas Narrativas Em 1988 E ainda Pequeno Romanceiro Popular Português Em 1977 Romanceiro Popular Português Em 1998 Memória Tradicional De Val Judeu Em 1996 Memória Tradicional De Val Judeu Segundo Lume Em 1998 Romanceiro Do Algarve Em 2005 E colaborou Na edição De Povo Povo Eu te pertenço De Filipe Faísca No ano De 2000 Escreveu Três livros De Poesia Poeta Pobre Em 1960 Décima Quinta Matinal Esquecida Ato da Primavera Em 1967 Poemas Em Rosas Em 1985 Em Prosa Publicou Não Choreis Meus Olhos Em 1971 Tem seguintes Contecorações Grau Honorífico De Grande Oficial Dora Do Infante Henrique Em 1999 Doutor Honoros Causa Pela Universidade do Algarve Em 1996 Medalha Municipal de Mérito Grau Prata Câmara Municipal de Olé Em 1994 E agora Vou recitar Algum dos seus poemas O título Bucólica De Dezoito Anos Na Cidade Onde Onde Uma Primavera Que Pássaros Não Cantam Que Árvores Não Têm Em Flor Que Cearas Não Se Orvalham Na Lúcida Manhã Se Fechasse Os Olhos Ela Voltaria Louco Zumbido De Abelhas Encarnado Verdadeiro De Rosas Singelas Perfume Pela Janela Dentro De Um Quardo De Menina Aldeia Branca No Trigal Do Maio Entrevalados Antigos E Tão Feliz No Sorriso Triste Dos Meus Olhos E Tão Saudada Na Ceira Do Meu Corpo Orfão Da Terra E Sol Onde Florir O Úmido Todo No Espelho De Uma Lágrima O Arco Inteiro Desse Céu Natal In Poeta Pobre E agora outro Rosa dos Ventos Rosas Vermelhas E no Sul Translato-lhe Os Meus Olhos Sós Noutro Sinal E ao Alto Esse Verde E o Branco O Nosso Azul Vermelhas São Rosas A Meu Sul Passam Sós E por Sonho Aquela Cinza Cruzando Ali Largo Atrás Esse Sinal Nosso Vermelho O Verde Portanto Azul E Branca Rosas Como Estas Rosas São Aqui Vermelhas Sob Um Arco Outras Em Delicado O Verde Ali Brancas São E o Céu Cruza Nossas Estradas O Meu País Os Olhos E No Poemas Em Rosas E Vou Terminar Com Um Título Que Se Chama Pássaro Tenho Um Pássaro Não Canta Contudo Irrisoriamente Pássaro No Meu Peito Pássaro Garganta Lovorada Fios Alvacentos Da Manhã Entre Montes Não Eras Não Eras Tu A Minha Garganta A Minha Garganta Finalmente Acusilada Publicado Na Revista Coloque Letras E Assim Termino Esta Homenagem A Mais Uma Poeta Isabel Garvia Maria Aliette Galhox Galhox Aqui na voz De nosso colaborador habitual Fernando Reis Luís Um abraço Até à próxima Até à próxima Dois Dedos de Conversa Todos os Dias Dois Dedos de Conversa Uma Rúbrica de João Figueiras e Convidados Na Alvour FM